Leide Nalva aproveitou o dia de sol para trazer os dois filhos e os dois sobrinhos à praia. Aí já sabe, não pode descuidar um minuto sequer. Todo mundo sempre por perto. É muito perigoso, né? Não só na água, como alguém pegar e levar. Tem que ficar sempre de oi. Na máscara eu vim com quatro. Agora mesmo eu estava lá com eles, na meirada da... Aí quando vem embora, traga tudinho. E ela está correta. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as crianças estão entre as principais vítimas de afogamentos nas praias, seguidas por jovens do sexo masculino após terem ingerido bebidas alcoólicas. O foco para evitar afogamento são ações de caráter educativo, onde o banhista tem a consciência da responsabilidade que ele tem consigo mesmo e com os filhos, com as crianças, no momento do banho de mar. Então o foco para evitar é isso, é um caráter educativo e a conscientização das pessoas com as medidas de segurança no momento de banho no mar. Na orla da região metropolitana de São Luís, somente este ano foram 27 salvamentos realizados pelo Corpo de Bombeiros. Três pessoas morreram. Para reduzir os índices, foi lançada a operação Férias, com patrulhamento e prevenção com informações que podem evitar problemas sérios. Devido ao sucesso da Operação Férias, ela se transformou na Operação Praia 2018, cujo foco são ações preventivas, que visam evitar afogamentos nas praias. Os guarda-vidas agem abordando os banhistas e passando dicas de segurança, passando orientações para que o banhista possa ter o seu momento de lazer de forma segura. Dicas como, se for tomar banho no mar, não gerir bebida alcoólica antes, manter as crianças 100% do tempo na praia, sob supervisão de um adulto, não promover nenhum tipo de competição no mar, não superestimar a capacidade de nadar. Com essas orientações, as pessoas podem ter sim um momento de lazer de forma segura. Ou seja, sem abusos e com uma certa dose de cuidado, dá para aproveitar as férias e as belezas de mais um cartão postal da cidade com segurança.